Bom, bom, WMVPA, VEC, nós ninguém dói Então, nós que manda pra elas, pras menina que requebra Que curte som de favela, que não para de dançar Se você não se revela, é só tacar bebida nela Que eu quero ver você não se soltar Então, to come e depois desce, tome e depois desce Tome e depois desce Essa semana passando em Santo Antônio do Pinhal, Minas Gerais E sábado, dois shows, Campo Mourão, nosso Paraná E Paranavaí, Paraná também, primeira edição do Avastor Descendo, com seu bumbum batendo e vai descendo Descendo, com seu bumbum batendo e vai descendo Descendo, então vai, então Ô, compadre, tá prontando aí? Vou tomar uma relaxada, né? Pra estar preparado pra hoje mais à noite Santo Antônio do Pinhal, tem PPA Então tem que tá, ó, tranquilinho pra fazer uma festa Mais que pressão, pô Quem quiser acompanhar, ó, continua assistindo aí Bom, gente, como vocês acompanharam aí Passar uma tarde mais que boa na pousada E na pescaria, todo mundo de viola Agora, acompanha aí, com o som do PPA Aqui em Santo Antônio do Pinhal Vem, vem, vem Se você não se revela É só taca a bebida nela Que eu quero ver você não se soltar E então, tua Tome, depois desce 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 Tem latão, tem long neck E vai descendo, descendo Com seu bom bom batendo e vai descendo Descendo, vai Vai, trurum, trurum, trum Vai descendo, descendo Com bom bom batendo e vai descendo Tome, depois desce Tome, depois desce Não sei que a ser pressão, não sei? Bye, bye, cowboy Tem long neck, bloody head Vai, com e depois desce Tome, depois desce Tome, depois desce E aí